Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma almôndega frita bem rapidinha. Essa receitinha fica pronta em menos de 10 minutos. Você pode servir como petisco ou se preferir pode fazer ao molho também. Fica delicioso gente. Inclusive se você quiser que eu faça essa receitinha aqui no canal, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou fazer, tá? Olha só, nessa receita a gente vai fritar no óleo, mas quem quiser pode fazer na airfryer também, tá? Eu já fiz um vídeo de almôndegas na airfryer e eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês, tá? E no final desse vídeo eu também deixo, tá bom? Mas olha só, antes de começar já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa seu joinha e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... 500 gramas de carne moída, 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou farinha de rosca 1 ovo 2 dentes de alho amassados pimenta do reino a gosto sal a gosto e 1 colher de sopa de azeite em uma tigela nós iremos colocar a carne moída o ovo o alho amassado a pimenta do reino o sal a farinha de trigo ou a farinha de rosca e em seguida a gente vai misturar tudo muito bem até que fique tudo bem homogêneo comece misturando com a colher e em seguida vá misturando com as mãos unte as mãos com um pouquinho de azeite e em seguida faça as bolinhas olha só pessoal eu fiz bolinhas pequenas de mais ou menos 20 gramas renderam 26 bolinhas depois é só levar para fritar em óleo quente no fogo médio deixe fritar até dourar e estão prontas as nossas almôndegas gente, ficam deliciosas bem simples essa receitinha, não é mesmo? olha só eu vou deixar aqui do lado para vocês a receita da almôndega na airfryer para quem não quiser fritar no óleo tem essa opção aqui de fazer na airfryer fica deliciosa também mas não esquece de se inscrever aqui no nosso canal isso ajuda bastante a gente pessoal eu sei que vocês querem que a gente cresça e faça mais receitas então me ajuda também se inscreve aqui no nosso canal baixa nosso aplicativo tem um monte de receitinha gostosa e olha só, manda esse vídeo lá no grupo da família tá bom? manda para todo mundo